Você já tomou um tapa na cara de Juliette Binoche? Tomei um tapa na cara da Juliette, nem cena, naturalmente. No cinema você sabe, né, que você faz... E aí você vira... Falei, faz, dá o tapa, acerta o ângulo e vamos nessa, numa boa. E ela veio mais uma bifa que foi... Filha da puta. E aí você já descontou e fez um ganso do Schwarzenegger? Sabe só aquele ganso infantil? Olha o mundo gira e gira a pessoa assim. Não tem essa brincadeirinha, não. Ganso? Meu irmão faz direto em mim. Pega a cabeça da pessoa e faz só assim. E faz ganso. Parece que fizeram em Naldo e nunca mais voltou. Menina lançou mais dois CDs e já foi num mictório em Hollywood sem querer vir uma Hollywood. Não fico prestando muito atenção. Menina, eu não perdi essa chance. Você tem o contato de um bom Michael Douglas? Como é que é? É coisa nossa, é coisa de jovens. Michael Douglas. A síndrome que ele tem? Não é. Drogas. Ácido. Michael Douglas. Ah, mas... Ah, não entendi. Michael... Quanta ingenuidade. Desculpa, eu tava pensando que aquele negócio... Quem quer Michael Douglas, você não fala, ah, é um projeto. Não, é ácido. São drogas pesadas maravilhosas que eu agradeço a Deus porque é isso que me move todos os meus dias. Agora, eu tenho a impressão de que lá fora as pessoas são mais profissionais ou são mais concentradas do que aqui. Porque aqui tem uma coisa tipo, oi mãe, tá, tô gravando a ação e faz a cena. E acho que lá deve ser meio... Você fica nervoso ainda? Fica meio... O que rola lá é que é tudo muito sério, né? Porque fez fora do Pinico é rua. Sério? É. Opa. E você já mentiu alguma vez pra conseguir algum papel? Já. Ah, já, Rodrigo? Caramba, hein? Não, eu... Omiti. Mentiu, né, Rodrigo? Omiti uma... Não, não, é uma história... Tem a ver com línguas, por exemplo. Não. Tem a ver com... O filme se chamava Che e eram só atores que falam espanhol. E eu falei que falava e... Porque, na verdade, eu sabia que ainda tinham dois meses e meio até o filme começar. Eu falei, eu vou aprender nos dois meses e meio. Bom, você mentiu e, na verdade, você entrou em contradição, esse é o quadro. Contradiga-se! Eu vou lhe fazer uma pergunta e toda vez que eu tocar essa campainha, você tem que mudar de opinião. Só você que toca, né? Eu não posso tocar, não. Não, tudo bem. Não, dependendo... Ah, sim, o jogo, não. Não, não, o jogo. Não, o jogo, não. Mas, numa quinta-feira à tarde, uma tarde chuvosa... Você acha que a Globo tem uma estrutura boa mesmo pra se gravar, tipo, padrão, primeiro mundo? A Rede Globo é uma emissora top no mercado mundial. Eu acho que a Globo podia começar a estudar como melhorar as estruturas pra que os artistas... Pessoas como você que poderiam estar fazendo show lá em Nova York. Podiam estar fazendo show... Tá, tá, desculpa. Tá legal. Você é legal, mas não vai dar pra você. No mercado... Não, olha só. Se você acreditar em mim, eu te faço uma estrela no mundo inteiro. E não vou parar. E vamos ver. E vamos ver essa promessa que agora eu guardei. E o cinema brasileiro, por exemplo, se equipara ao cinema internacional? O Brasil é o melhor. O Brasil precisa aprender muita coisa. Tem que começar de baixo porque, ó, não tem ninguém melhor. Olha o tamanho do Brasil. A gente tem tudo. Só que não sabe usar direito. Maravilhoso. E você acha que os atores brasileiros são tão bons quanto os atores gringos? Claro. Mas isso vai mudar. Não! É... Os atores gringos, eles dançam, sapateiam. Eles estudam música. Eles são atores abertos ao que tá acontecendo ao mundo. Os atores brasileiros... Muda aí, cara. Muda aí, pô. Os atores brasileiros... Me confundi. Eu tava falando mal ou eu tava falando bem? Agora é bem. Agora é bem. É difícil falar bem de ator brasileiro, eu sei como é que é. Eu sei. Eu passo por isso. Não é, não é, não é, porque eu trabalhei com vários. Tem problemas, por exemplo, em fazer papéis de coadjuvante? Você acha... Não, não. Eu já fiz vários papéis de coadjuvante. Eu acho que fazer papelzinho pequeno, essa coisa de não falar, né? O grande lance é pá, né? Se não... Eu posso deixar? Porque... Deixa, deixa, deixa que eu também quero essa. Você faria um papel ruim, mas só pelo dinheiro? Não. Ah, depende. Pá, mil reais. Sem nota. Mil, você é limpo. Limpinho. É, limpo. Que pode virar um milhão se você investir com uma calabetina. Pá. As minhas escolhas sempre são feitas pela essa coisa que eu chamo... Do destino. Do intestino. Então eu preciso... E às vezes pega opções merda, então, porque o intestino... Vamos então agora falar com essas pessoas que dão conselhos merdas pra gente no quadro Toma esse conselho na fuça! Se alguém disser que você não é capaz, pense... Caramba, talvez eu não seja mesmo geral falando isso. Não é feio desistir. É mais agradável pra todos nós que não aguentamos mais você voltando aqui pedindo emprego. Tá? Não vai rolar, cara. Vai nessa. Se todos os seus amigos conseguiram menos você, mude de amigos. Ou você vai ser sempre o mais merda do seu grupo. Pedras no caminho? Se você guarda todas as pedras que recebe, não vai construir castelo merda nenhuma. Busque tratamento. Você é um acumulador compulsivo de pedras. Tudo passa, menos seu nariz horrendo, que é caso cirúrgico. Não responda quando estiver com raiva de alguém. Deixe a cabeça esfriar, porque pode rolar um bom plano de vingança que vai destruir muito mais do que uma resposta. Antes de se meter na minha gravidez, lembre-se, um jovem já se meteu comigo em um gravidez. Antes de pedir conselhos, lembre de me pagar o que me deve, babaca. E mais vale um pássaro da mão do que dois papagais enfiados no seu cu. Muito obrigada. E, Ana, hoje em dia, qualquer opinião que a gente dê causa polêmica. Nossa, causa muito. Mesmo assim, você é uma mulher de opiniões muito fortes. Sou. Mas eu tenho ficado cada vez mais quieta. Só quando perguntam muito. Como eu sou sincericida, então, às vezes, se a pessoa pergunta, eu respondo. E aí, nem sempre a resposta agrada, mas... Você já se arrependeu de alguma coisa que você falou? Já. Mas não aponta de falar novamente aquela coisa. E você pede desculpas, por exemplo, se aquela pessoa que fala pede desculpas ou fala não. Peço. Saber, então, perceber que errou e pedir desculpas é uma virtude. É. Mesmo que você entre em contradição. Não. Não. Não diz isso que eu vou chamar um quadro, Ana. Saber que errou. Ana. Você errou. Eu errei. Tá bom. Ana. O que você quer que eu fale? Você quer dizer assim, sim. Sim. Errei. Saber que errou. É. É uma grande virtude. Sim. Mesmo que você entre em contradição. Sim. Deus abençoe seu quadro, contradiga-se. Muito obrigada por essa ajuda que você me deu agora. Eu vou te fazer uma pergunta, você dá a sua opinião, e quando eu tocar essa campainha você tem que mudar a sua opinião. E se eu tocar de novo, você volta pra opinião anterior. E se eu tocar de novo, e assim vai. Sim. Quando o André Marques apresenta no seu lugar, o programa fica bom? Olha, fica muito bom, eu adoro o André, ele é um amigo e tudo mais, mas olha, ele é tão vaidoso, ele realmente é um cara que precisava mudar um pouco aquele shape. Mas é maravilhoso. Ah, mas ele é maravilhoso quando ele põe aquela roupite. Andrézito, pode melhorar. Ou não, né? Você considera a possibilidade de ter seu programa em outro canal? Não. Bom, eventualmente, se de repente acontecer alguma coisa, quem sabe, né? Maravilhoso. A gente nunca sabe. Você gosta de estar casada? Eu gosto. Não, eu acho um horror. Você gosta de casamento, alguém dando palpite a um saco, entendeu? Agora, assim, quando você tá de noite, sozinho, em casa, é uma delícia ter alguém, né? Fala a verdade, aí você fica naquele aconchego, beija que beija, faz carinho, mas aí também enche o saco, né? Aquele negócio de ficar fazendo carinho, a gente não consegue dormir, quer deitar, o cara quer agarrar você do lado, de conchinha, e aí você não quer aquela conchinha, aí você não pode falar nada, mas de repente a conchinha vira outra coisa, aí a coisa maravilhosa. Maravilhoso. Você entraria no lugar do Faustão? Sim, por que não? Maravilhoso, é isso que eu queria saber, muito obrigada, Ana Maria Braga. E você é uma mulher muito independente, uma mulher que não simplesmente precisa estar num relacionamento pra se sentir bem. Plena. É, plena. Mas você gosta de estar casada? Eu não acredito na felicidade de uma pessoa sozinha. Eu não sou solo, eu sou orquestrada. Eu adoro gente, adoro comunidade, adoro... Então, e acredito no amor, né? Essencialmente no amor. Então, eu não vou desistir nunca, eu acredito que estar com alguém é a plenitude, e que você ame, obviamente, é a plenitude da sua vida. Agora, estar com alguém só pra estar com alguém realmente é uma pobreza que não acaba nunca mais. É, e eu odeio que eu não me pergunto se eu tô namorando, mas você tá namorando? Não. Não está namorando. Mas você, por exemplo, se inscreveria naqueles aplicativos de relacionamento? Não, como é que faz isso? Como é que eu boto minha cara lá? Menina, eu tenho todas as dicas. Então, me dê. Pretende ter carreira internacional, por exemplo? Amor, eu não falo nem oi, tudo bem, inglês. Eu sou muito apegada a minha mãe, minha irmã, minha família, então ficar longe deles pra mim é um pouco difícil. Mas isso não te impedia de fazer um... aquela que... Você não estuda inglês. Ah, eu sou muito apegada a minha mãe. Vamos tentar ver como é que seria se eu dirigisse você e você me dirigisse em inglês, porque eu acho que a gente precisa aprender pra ter uma carreira internacional. Eu acho também. Então, eu vou fazer a mom, que acho que é mãe, né? Mãe, é mãe. Muitas vezes não é. Mãe podia ser... Mãe? Mãe. Marida. Mary told me. Mary told me. Why you try to get a visa again? I did. I did. Não, peraí. Aí uma tosse no meio? Não. É que em inglês tá. I did. I did. I did. I did. I did. I did. But they... They denied it again. They denied it? They denied it? But they denied it? Denied it? Denied it? E quer dizer... De nada. De nada. De nada. I did. But they denied it again. Denilson fez de novo. War... 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 Yes. War é o Horas. War... Our home is here. Our home... Ah, não é. Our home's here. So happy. Our home's here. War home's here. Tipo, você tá falando... Eu acho que é nossa casa é aqui. Eu entendi que horas o Homer chega aqui. Mas tá bom. I will never have a better life in Brazil. No. Wow. It's... It's so difficult to me. Yeah, to beat you. To save it. But I never have a good life. A better life in Brazil. No. No, nobody. It's so sad. It's... It's horrible. Oh... I don't know what happened with your country. Mom, I... I need to go. Okay. I'm so sorry. It's very... It's very difficult to me. But I... I need to go, ma'am. Tá chorando mesmo. I love you. Maravilhona. Tá chorando de bobeira. Puta que pariu, ma'am. Você não pensou que profissões... Profissões? Você poderia ter se não fosse músico. Mas nós pensamos... O Gore Vidal é que falava isso, né? Nunca se deve dizer não a bom sexo e boa televisão. É. É. Eu sou bem seletiva, por isso que eu tô aqui. Ah, obrigada. Jorge, quem que falou? Gore Vidal. Gore Vidal. Um beijo pra Gore Vidal que a gente nunca mais viu. Quem é Gore Vidal, meu Deus? Foi Gore. Merda, o Bial saberia isso. Eu não soube, infelizmente. Agora, se você não tivesse dado certo como músico, já que você não pensou em outras alternativas, nós pensamos... Lulu Santos Dumont. Lulu Luiz Viton, o chinista de autocostura. Drauzio Varelu, Merde reconhecido internacionalmente. E Lulu Célio Santos fazendo Totonha da Lulua, ator e escultor de areia. Já pensou em ser ator, não? Eu já fiz algumas coisas. Já deu beijo técnico? Não, mas... Não, eu não tô te oferecendo aquela... Eu acabei de vomitar, desculpa. Nem eu. Não, nem eu. Só tava considerando. Não, mas também se quiser. Tá. Pode ser. Não precisa ser agora. Agora, nesse início de carreira, você trabalhou na Ação Livre. Você, inclusive, ajudou a emplacar diversos sucessos. Você escolhia trilhas sonoras pra novelas. É. Isso, de alguma maneira, fez com que você se tornasse mais criterioso com as suas próprias músicas? Me ensinou o critério da popularidade. porque eu recebia aqueles discos que tinham sido lançados. O meu trabalho era relacionar os personagens do argumento que eu recebia escrito ali com as canções que tinham sido lançadas. Então, lembro que Menino do Rio, que foi a abertura da novela Brilhante, uma canção de Caetano Veloso, que é a Baby Consuelo, dona um enorme sucesso nacional. Quem a selecionou pra entrar, pra ser finalmente a abertura da novela, fui eu. Então, de uma certa forma, eu tenho a ver com isso. E o Cazuza também trabalhava nessa época também na Ação Livre? Tá, a gente trabalhou junto. E depois ficaram amigos? Companheiros. E não era próximo, não. Como eu com o resto do elenco aqui da Globo. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, boa noite. Vai você. Dá um abraço forte, apertado. Agora, a cena musical dos anos 80 era uma cena muito rica. Mas também tinha uma grecia. Mas empobreceu rapidinho também com o passado. Mas tinha uma coisa que antigamente, pra fazer sucesso, você precisava disso. É o boca a boca, as pessoas gostavam, passava de um pro outro. E hoje em dia é mais democrático, o que pode ser bom ou ruim. Quer dizer, democracia é sempre bom. Mas porque a pessoa pode fazer um vídeo e aquilo faz muito sucesso. Isso é bom? Isso é ruim? Eu acho que muda o tempo, muda a tecnologia, mas a luta é mais ou menos a mesma. Até você emplacar, na hora que você emplacar, cabe a você saber se equilibrar ali, né? Você viveu essa loucura toda dos anos 80? Porque eu tenho uma imagem de que era muito legal, de que era mais livre do que hoje em dia. Eu tenho vontade de me separar e... Sabe assim? Ser feliz. Eu tô tão muito feliz. Eu não diria, não. Acho que você tá muito bem onde você tá. Ah, Lulu, não sei. Pra mim mesmo, foi uma década de muita luta. Eu fiquei muito dedicado a suceder, que era uma coisa que eu queria. Titãs, Legião, você, Cazuza. Uma gratinzinha aqui. O cumpadre de Washingtonzinho nascendo e trazendo Eutchan pro Egito pra cá, pra qualquer lugar que a gente possa fugir. Oi? Oi? Quer entender? Deixa eu desligar aqui. Atende. Não, não. É de trabalho. Agora, não. Hoje, se você não sabe quem é, você não atende, né? Eu nem atendo, na verdade, nem quem é. Eu sei. O pai, eu falo não. Agora, eu queria saber se aí tenta outra vez. Você alguma vez já participou de um show... É comigo? Não. Você alguma vez já participou de um show e alguém da banda não conseguiu tocar porque tava doidão? Não. Eu escolhia bem. Viu? Vocês viram? Vocês aí. Os quatro. E você já cantou, você, por exemplo, bêbado? Eu já apresentei bêbada. Eu não... Eu bebo pouco. Eu não tenho essa oportunidade. Eu bebo super pouco. Eu bebo pouco também, mas eu parei com dezesseis. Quer dizer, eu comecei com nove e com dezesseis... Não, com dezesseis eu bebia muito mais do que eu bebo hoje. Eu já comi flor de uma festa de quinze anos. Você já teve dor de barriga e teve que acabar um show mais cedo? Já. Já. Já passei extremamente mal no último quarto do show. Mas aí continuou tocando mais, mais, assim? É. Mas era mais... Não era dor de barriga. Quando eu cheguei no camarim eu redecorei ele rodando, assim. Agora, das novelas todas que você já fez, você já contratou com os nomes... Com os nomes... Eu tô tão burrinha, gente. Fica pouco burra na gravidez, né? Água no cérebro, já te falei. Mas não é meio grave isso, não? Isso aí é fogo no... Fogo nos órgãos. Isso aí é órgão falecendo em duas semanas. É água, amor. Você teve perda de memória também? Muito. Você teve perda de memória também? É nesse nível. Das pessoas que você contracionou, quem mais te ajudou? Quem mais te intimidou? Quando eu fiz uma cena com Tony Ramos, eu fiquei muito nervosa. Porque eu só tinha 22 anos de idade, 21. Eu era uma criança e eu fiquei muito nervosa. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, e ele me deu uma aula. Aí ele virou pra mim e falou assim, você tá sentindo o quê? Eu falei, batedeira, nervoso, eu quero estar segura. Ele falou assim, hoje, com a idade que eu tenho, todos os dias de manhã eu acordo e peço pra sentir o que você tá sentindo. Que lindo. Porque se você perde isso, você perde a atuação, você perde a inspiração. Então agradece, amor. Vai na trem, vai na trem. Não, mas não fala essa coisa de que você tinha 22 anos e era uma criança, não. Porque eu gravidei do Rafa que tem 23. E na hora... E me bateu assim, só uma culpazinha. Mas tem aqui também, né? Tem, não, mas o Rafa é uma alma... Você corou agora, você é uma curada. Mas ficou assim, como se fosse apaixonada? É. Eu traio ele. Isso aí tá bom, gente, isso aí é besteira. E como é que você faz hoje em dia pra escolher seus projetos? Porque você é muito requisitada. Como é que você faz... É, Tatá? Pode ligar pra Tatá. Gente, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Pra mim, você e Marjorie são as melhores atrizes dessa geração. Falando de, ah, não sei o quê, vai entrar uma legenda, não vai entrar nada. Eu realmente sou muito fã. Já fazer uma disputa agora, onde? Vamos apresentar projetos, e você não quer fazer esse projeto, você tem que convencer a pessoa do debate a me escolher pra fazer esse... Você entendeu? Fechou, entendi tudo, vamos lá. Eu nem entendi, eu mesma que falei, seu quadro debatendo-se. Apresentar o É de Casa, 15 segundos, Tatá Werneck. Eu acho que tem que ser a Isis, porque a Isis é muito atlética, ela acorda cedo, então ela tá perfeitamente pronta às sete da manhã pra fazer um trator de bambu com restos de Eliana. Ela vai usar os dedinhos... Obrigado, Tatá. 15 segundos, Isis. Você quer, Tatá? Praticamente, ela tem uma coisa de ficar acordada há muitas horas. Ela gosta dessa coisa de produção. Ela é ligada no 460, é uma mulher produtiva. Obrigado, Isis. Cinco segundos, Tatá. A vontade do programa é 460. A Isis tá pronta pra fazer esse programa, porque é só colocar a Isis na tomada. Obrigado, Tatá. Cinco segundos, Isis. Ela tem cara de mãe. Um segundo. Ela tem cara de vó. Um segundo. Fodeu! Fica com Isis. Obrigado, esse foi Debater no Céu! Valeu, obrigada! Você estudou com a Stella Adley em Nova York. Aham. Você acha que os cursos lá são mais... mais essa palavra que eu não sei qual é? Sabe a coisa aqui? Eu não sei mais as palavras, gente, o alfabeto, não sei mais a ordem. Os cursos lá são mais assim, ó. Sabe a coisa maneira de curso? Não, aqui também tem vários cursos legais, assim. Você tem alguma superdição ou algum método pra criar personagem? Uma vez me disseram que você tem uma coisa com perfume da personagem, é verdade? Quem falou isso? O cara da perfumaria. Falou, a menina já copou três frascos. Tenho. Tenho com essa coisa de cheiro. Na verdade, eu tenho todo um ritual de criação, sabe? De personagem. Normalmente eu... Aquela que não vai contar, né? Tô brincando. Mas eu começo muito pelo corpo. Eu começo sem fala, assim. Eu crio meu personagem sempre pelo corpo. Como é que ele anda? Como é que ele fala? Como é que ele senta? Como é que ele ri? Como é que ele se comporta? E aí tem o cheiro. Porque eu tenho uma coisa com cheiro. Eu amo, assim. Meu próprio cheiro, às vezes, me incomoda. Eu falo, ai... Acho que não tá muito bom. Mas, enfim. Aí eu tenho essa coisa de colocar um cheiro pra me... Me ajudar o gatilho do personagem, sabe? Pra gente ficar. Ah, tem vários atores que fazem... Cada um que faz um negócio. Você já viu? Um ator que faz isso. Não. Quem é esse? Você nunca viu? Isso aí é aquele... Sérgio Maroni, não? É. E entra, assim. É uma loucura. Não, eu tenho a coisa da calcinha da personagem. Ou seja, não tenho a coisa do cheiro. Mentira. É a mesma calcinha. Não, não é a calcinha. É a mesma cor de calcinha. Já fica aquele futuro.